E vocês tem razão, eu errei, tipo, muito, vocês tem razão, eu acho que eu tava movida, essa é a verdade, eu tava movida com uma leve raiva, que eu nem pensei. Você já ouviu falar da Blaze? A Blaze é um site de jogos feito pra você se entreter e se divertir, mas lembrando, é um site apenas para maiores de 18 anos. Aqui existem vários jogos, como Mines, Crash, Crash 2, Double e entre outros, e é importante lembrar que na Blaze você usa dinheiro real pra jogar, então jogue com responsabilidade e use suas próprias estratégias. Mas como eu faço pra depositar e sacar minha grana, Serginho? A Blaze tem um sistema simples e intuitivo através do método Pix. Ah, e lembrando, hoje nós vamos jogar o Mines, então bora lá. Galera, se liga só no meu saldo, eu tô com 8 mil reais aqui, e eu vou, eu pretendo triplicar o valor que eu vou postar, então eu tenho que dar pelo menos 3x, eu vou começar postando aqui, 3 mil desses 8 mil que eu tenho. Vou colocar o número de Minas aqui, vou pôr em 4, que eu acho que é um número bom. Clica aqui em começar o jogo e vamos tentar aqui, né, não encontrar as bombinhas. Uma aqui deu boa, vamos lá. Aí outra deu boa. Aqui deu mais uma boa. Vamos lá, vamos lá. Aí deu boa pra caramba. Aí deu boa pra caramba. E já deu aqui, já dá pra mim retirar, galera. Se liga só. Ah não, não dá pra retirar não, pera aí. Olha o meu saldo, 7 mil, 311, tem que chegar a 9 mil. Vamos lá. Mais uma aí, agora deu boa, mano. Olha pra quanto foi meu saldo, mano. Ó, deu 3.5x, foi a 14 mil. Deu muito boa. Na Blaze você tem suporte 24 horas por dia em 7 dias da semana dentro do próprio site. E se você nunca jogou na Blaze, mas tem interesse, aí vai uma dica. Utilizando o meu código SERGINHO no momento do primeiro cadastro, todo o valor depositado irá dobrar, mas com um limite de mil reais. E se você preferir, também terá até 40 rodadas grátis pra jogar nos jogos originais da Blaze. E lembrem, galera, que você pode tanto ganhar quanto perder. Então jogue com responsabilidade. Fala, galera, beleza? Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que nessa semana eu fiz um vídeo a respeito da Camila Loures, onde ela estava tretando aí com a ViTube. Se você não viu esse vídeo, o link vai estar na descrição, venha lá primeiro, depois voltar aqui. E esse vídeo foi basicamente sobre a ViTube ter feito uma sketch, um videozinho lá, dando a entender que a Camila Loures é a maior sem noção do mundo. Que fez umas perguntas pra ela no podcast, quando ela participou lá, que não era pra fazer, que já tinha sido combinado que não era pra fazer. Só que a internet tá um tanto quanto mimizenta nos últimos anos. Você não pode mais fazer nada, não pode falar mais nada, que daí todo mundo... Ai, meu Deus! A responsabilidade com o hate... Dão atenção pras coisas que não tem nada a ver e deixam de dar atenção pras coisas que realmente afetam a pessoa. Sendo assim, a galera começou a hatear pra caralho a ViTube, dizendo que o que ela fez foi desnecessário, que ela era uma flopada, que ela fez tudo aquilo ali porque a segunda gravidez dela flopou e agora ela tá usando a Camila Loures como trampolim pra venda do livro. Meu Deus do céu, mano. As pessoas, elas inventam cada bosta pra tacar a hate uma nas outras que eu fico desagreditado. E sabe o que é o mais engraçado? As pessoas que estavam indo cobrar a ViTube dela causar hate na Camila Loures, estavam hateando ela pra cobrar essa parada do hate. Você vê que bando de grandissíssimos filhos da puta, tudo sempre tem a porra de um interesse por trás. Porque sinceramente não faz sentido você tacar a porra do hate pra, sei lá, justificar um outro hate. Mano, vocês são tudo debilóide. E eu fico pensando também que tipo de gente que fica o dia inteiro na internet fazendo comentário no perfil de alguém, no perfil de outro, cobrando e tudo mais. Caramba, mano, tem muito brasileiro aí que tá com tempo extra. Isso é um vagabundo. Com tudo isso, a ViTube deletou aquele vídeo majestoso que ela tinha feito. Eu achei o vídeo muito engraçado, tipo, a zoeira da hora. Por mais que tinha ali uma alfinetada, mano. Foda-se, a zoeira. Antigamente na televisão isso era liberado. E não existia esses cancelamentinhos do caralho. Pra vocês terem uma ideia, eu vi um podcast do Joselito, lá do Hermes e Renato, das antigas. Foda-se. Dizendo que ele e o Hermes e Renato participaram aí de um clipe do Charlie Brown Jr. Eu sou fanzaço do Charlie Brown, né? Então vocês podem até ver meus quadros ali, o chorão é nóis. O clipe que eles participaram foi daquela música Rubão, lá. Esse clipe aí ganhou inúmeros prêmios, assim, tipo, coisa de 5, 6 prêmios fodas na época. E eles ficaram de cara porque, na hora dos agradecimentos, o chorão agradeceu até o faxineiro lá, mas esqueceu deles. Já continuamos o fato da Camila Loures aí, só deixa eu contextualizar isso aqui. Bom, o Hermes e Renato ficaram puto e fizeram uma esquete lá, zoando o chorão, tá ligado? O chorão ficou puto, foi cobrar eles também e depois acabou morrendo na casca, mano. Aí a gente foi gravar uma esquete que tinha uma parada de skatista e tal. Aí a gente, porra, o moleque chegueu no roteiro e falou, mano, vamos dar uma zoada aqui. Como é que foi a esquete? Era uma esquete que era de um documento trololó, que era de ídolos, era ídolos. Aí tinha uma amarração, não vou lembrar exatamente como era a amarração, mas era tipo, ah, porque o fã segue a idolatria, a idiotice que o seu ídolo faz, não sei o quê e tal. E aí era um personagem que era uma plateia assistindo o show. Aí o Fausto fez um personagem igual o chorão, assim, com meio um existimento, a camisa preta, assim, com a bandaninha e com óculos, e pá, pá, fazendo assim, cantando igual o chorão. Ele pegava o skate e quebrava com a cabeça, assim, pá, quebrava o skate na testa. Aí todo mundo na plateia aí também pegava o skate e quebrava, tipo, imitando ele, assim, tal. Aí, pá, foi pro ar essa porra. Aí ele viu essa porra e pegou mal, mano. Aí ele veio falar, falou, porra, mano, qual é que é daquela parada lá? Porra, fizeram uma esquete aí me zoando, qual foi, mano? Tão bolado comigo, não sei o quê. Ele falou, não, mano, a gente tem uma zoeira, brincando aí, tal, não sei o quê. Ah, mano, não curti não, não sei o quê e tal. Ah, aí ficou por isso mesmo, aí ficou. Não tinha essa porra de cancelamentinho. Era um alfinetando o outro e foda-se, isso era da hora, mano. Mas hoje em dia não, na internet não pode, não pode falar. Ah, vai se fuder, meu irmão. Tá, mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque a VTube também fez uns stories se pronunciando, né, falando que é questão de responsabilidade dela, que ela não pensou no hate que a Carmela Loures ia sofrer, e que tava ali praticamente pedindo um perdão pelo vacilo. Então, pra não dizerem, né, que, ai, o Serginho só faz vídeo quando é pra falar mal da Camela Loures, mas quando a bagulho vira pro outro lado ele não fala. Não, vamos falar aqui do perdão pelo vacilo da VTube. Bora aí. Sério mesmo que a VTube absorveu todo mundo enchendo o saco dela, porque ela falou a respeito de um podcast que participou no passado e não gostou? Ah, mano, sério mesmo, esse povinho ele tá muito sensível em relação a uma pessoa respondendo a outra. E a VTube caiu no conto do vigário, né? Mas mano, se tá na porra do livro, qual que é o problema de utilizar um trecho da parada pra fazer uma publi? Uma coisa seria se, sei lá, ela tivesse feito isso aí de forma gratuita. Tipo, não tem motivos nenhum e ela criou lá, tipo, Ah, eu vou... tô falando aqui da Camela Loures porque sim. Não, a Camela Loures fez algo pra ela no passado, que ela ficou na dela, e ela resolveu comentar a respeito disso aí hoje. Ah, mas não pode falar dessas coisas. Ah, então quando uma pessoa é assediada lá no passado, não tá tudo bem ela vir anos depois e contar, né, se sentir encorajada pra contar que nem foi o caso lá do João de Deus, que por conta de uma, outras vieram lá e falaram a respeito. Mano, quando você sofre algo, você é livre pra contar aquilo quando você bem entender. Não é como se a VTube não tivesse passado por uma parada desconfortável, que ela estivesse criando coisa. Não, mano. E é isso que as pessoas não entendem. E mais uma vez eu vou repetir aqui. Ficam criando hate com a desculpa de que foi criado hate. Bando de filho de uma puta. E eu já fui uma pessoa que levou muito hate, e eu nem pensei nisso, eu não pensei nela. Eu já passei muito por isso, e não é o que eu quero passar pra vocês. Então já pedi desculpas real no privado, estou pedindo desculpas aqui publicamente, já apaguei o vídeo, e errei mesmo, assim. Acho que quando a gente dá uma dessas, faz uma merda dessas, a gente tem que, no mínimo, pedir desculpas, né? E realmente, algo muito antigo. Nossa, por que ela trouxe isso agora, né? Realmente, é porque o livro conta coisas antigas, né? Da minha gravidez da lua. E eu escolhi cinco momentos pra reproduzir. Tipo assim, só porque é uma parada antiga, não pode mais falar. Se é uma parada antiga e resolvida, aí eu entendo. Porra, tá revivendo uma parada que já tá resolvida. Agora é uma parada que não tava resolvida, mano. Qual que é o problema da pessoa comentar a respeito daquilo ali? Eu não vejo problema nenhum. E esse foi um dos momentos que eu realmente me senti muito traída. E ela sabe que eu me senti muito traída. Porque eu não tava em nenhum podcast, eu tava vivendo outros cancelamentos com a gestação da lua, que ninguém levava a sério. Eu falava que o Eli ia ser um péssimo pai, eu vivi várias coisas. Tava num caos de cancelamento, eu e o Eli, na época. E eu não tava indo nenhum. Eu fui nesse dela, porque eu considerava ela uma amiga. Eu me senti muito segura pra estar lá. E falei pra ela, olha, não pergunta quantas semanas eu tô. Não pergunta por que eu não quero falar quantas semanas eu tô. Não pergunta nada disso. Porque ela sabe o motivo real do porquê. E o motivo real não é esse que eu dei na hora. Na hora eu tive que inventar. Mano, pelo que eu entendi aqui, ó. Na época ela não gostou disso. Tipo, poderia ter falado a respeito dessa fita aí. Naquela época mesmo, né? Que faz mais de um ano. Só que ela tava numa onda de hate. Como ela disse, ela, o marido, a filha. Tava num momento que não tava afim de falar. E resolveu falar isso só agora? Criou coragem pra falar sobre isso agora? E não pode? Vão tomar no culpo, ó. Vim chato do caralho, véi. Aí quando uma pessoa tá fazendo várias merdas por aí na internet. Dando strikezinho e ficando quieta. Não se pronuncia, não pede desculpas. Ah, aí tá tudo bem, né? Você criticar uma pessoa na internet não pode. Agora você fudeu o trampo da outra, dando strike a troco de nada. Strike indevido, diga-se de passagem. Ah, daí pode, né? Aí tá tudo bem. Sinceramente, deve ser um bando de minas, um bando de crianças que foi encher o saco lá da Viih Tube. E ela também arregou. Alguma coisa. Porque tem um motivo por trás muito pessoal. E aí eu fiquei muito magoada que ela esperou o final do podcast pra perguntar. E isso eu fiquei com muita raiva. E como eu tive que escolher algumas cenas antigas pra contar agora, eu acabei escolhendo essa sem pensar nela. E acho que é isso, né? Eu tô realmente contextualizando pra vocês, agora que a bosta já foi feita, né? O porquê que eu também do nada revivi isso assim, né? Porque eu realmente tava fazendo cenas do livro. E acabei escolhendo essa e como eu disse, não pensei nela. Já pedi desculpas, já fiz o que eu podia fazer, já apaguei o vídeo, a bosta já foi feita. Nós não somos mais amigas, né? Obviamente. Óbvio, né? Isso acho que ficou bem claro. Pô, mas que cacete, mano? Não se pode nem mais tretar em paz nessa internet. A grande maioria das pessoas gostam de uma treta, porque o que mais viralizou nos últimos, sei lá, 5 anos foram canais de polêmicas, perfis de polêmicas, páginas de fofoca, como tem várias por aí. Mas em contrapartida, ficam enchendo o saco. Ah, mano, eu não consigo entender a internet, de verdade. E não é a internet em si. Aqui no YouTube tá tudo sempre muito de boa, no TikTok, etc. O problema é essa galera do Instagram aí. Eu acho que é a galera mais fofoqueira que tem, é a do Instagram e... A do Twitter não, do Twitter é o povo mais filha da puta. É o povo mais escroto, o deep web da internet comum. Já o Instagram eu vejo assim, tipo, gente de fofoqueira chata mesmo, sabe? Militante pra caralho, aquela gente... Sabe aquele povo militante chato? Vai em qualquer publicação aí de Instagram, seja página de fofoca, foda-se, qualquer coisa. Sempre vai ter alguém militando nos comentários. Esses dias eu vi uma página de nostalgia que posta lá no Instagram. Não é do Castanhari, tá galera? É uma página sobre nostalgia. E eles postaram um vídeo do Neymar pousando em cima lá do prédio dele em Balneário Camboriú. Nossa, tinha um monte de militante lá enchendo o saco da página. Eu achei que isso aqui era uma página de nostalgia. Cara, que bagulho chato. O Instagram tá um... Pra questão de fofoca e militância, acho que tá um dos piores. Nós não somos mais amigas, aquilo me magoou muito, né? E nem era porque eu tava grávida, que falam que grávida leva pro coração. Acho que foi porque realmente tava muito frágil naquela época e eu não gostei do que foi feito. Mas não... Eu continuo errada em vir trazer isso assim, instigando o rei de alguém. Sendo que é uma coisa que eu já passei muito e sei o quanto é doloroso. E... Você realmente acha que quando uma pessoa sofre alguma coisa no passado, ela tá errada em vir trazer isso pro futuro? Isso eu tô falando no geral, tá, galera? Pra tudo. Você se fudeu com algo no passado. Só porque foi passado e não foi resolvido, tu vai ter que deixar no passado? Reflita aí. Inclusive, vocês tão me xingando agora, né? Então, é justo. Nada mais justo do que eu levar uns xingamentos agora por ter feito isso. Então, tá tudo... Não é nada mais justo, mano. Hate não justifica hate, tá ligado? A YouTube emocionou grande aqui, mano. Certo. Peço desculpas pra vocês também. As pessoas que gostam da Camila, que seguem a Camila também, peço desculpas, tá bom? E... E é o que eu posso fazer agora. E... Não agir mais por raiva. Nunca mais agirei na raiva. É isso. Mano, eu agi muito paia. Eu acho que a pessoa tem que ser mais franca, sabe? Tipo eu, assim. As pessoas que seguem a Camila, eu quero que vocês se fodam. Isso mesmo. Eu quero que você tome no seu cu. Que vocês são chatos do caralho. Um bando de falso. Um bando de gente otária aí. Que quando eu tava tomando no meu cu, ficaram apoiando, né? Aí quando é com a outra lá, daí... Ai, coitadinha. Não pode, hate. Dois pesos, duas medidas. Vão se fuder, mano. Enfim. Não era pra trazer o vídeo? Não tava enchendo o saco aqui? Então tá aí o vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.